Cadê? Onde é que a loja viva aqui? Caralho, já tem uma cowboy aqui. Cadê? Ela deve, como? Lançar a braba do faroeste. Obviamente não dá pra saber as skills, né? Só quem for xingling aí. Caralho, o kitzinho enviado. Barret, Dual Desert, Ucrim e as Granadas. É coach essa aí, hein? Dual coach. É coach? Caralho, meu. Mas é duas ou é uma? Mas é boa, será? Ih, tem uma cyborg aqui com skin. Ah, eles vendem as skins, cara. Que do... Caralho, velho. Olha aí. Hot Wheels. Ué, essa daqui da CFPL é a mais bonitinha que tem, viu? Eu acho. Caralho, essa... Nossa, Cláudia. Essa daqui é laranjão. Da hora, velho. Tipo, essas últimas skins que saem aí, Edu, tipo assim... Que isso, mano. Eles valorizam muito o jogador da profissional, tipo... Acho que dá pra tu ver aí, pelo nome da arma. Tem... Aham. Tem um M4N9 aí, tem a Barret Bim, cara. Os caras foram MVP, tá ligado? Sim. Na CFPL. Na CFPL. Aí, cada edição, ele faz uma... Aqui, ó. N9. Caralho, viado. M4N9, filho. Todo pisca-pisca. Aí, tem uma Barret Bim também. Tem uma WM do 70KG, na época que ele jogava. Aqui, ó. Barret Bim, 2000... Caralho, essa daqui é maneiro, velho. Ó. Caralho, escrito Bim, os caralho, velho. MVP Bim. Nossa, brabíssima. Mano. É outro... Nossa, velho. É outro mundo, né, cara? Aham. Outro... Olha essa Barret, cara. Muito da hora. Nossa. Mano, é uma mais ainda com a outra, cara. Essa daqui é da G, ó. Que é o Gamers. Tem várias skins, velho. Da SV. É baixo. Olha aqui, velho. CFS, pá. Mano, muito louco, velho. É outro mundo, cara. CFPL Season 16. Mano, é outro mundo, né? Tá, mano. Cadê que tem Barret e Gokken? No Bistas. Aqui só ia ter a WM e Gokken, se tivesse. E não joga de Barret. Caralho, Shaytek, mas tem... Cara, tem skin pra Shaytek e VIP, cara. Nunca imaginei uma skin pra Shaytek e VIP. Aham. E vai chegar mais. É, eu tô... É, as que tá aqui eu não achei bonita, não. Vai chegar mais duas. Mais que vem. Se a FBR não tem nem MVP, vai se fuder. Papo reto, cara. Os caras que não saem Brasil não batem nem MVP do campeonato. Só foda-se. Eles mostram as estatísticas e falam... É, foi o Gokken. Tipo, não dá nenhum premiozinho a mais em nada, né, cara? Os caras... Pô, meu viado. E o CM4 tá aqui, mano? Tá... Porra, ela brilha assim dentro do jogo? Hum... Tamanho dessa porra, cara. Esse bag... Caralho, velho. Isso aqui não atrapalha a tela, não? Mano, tem car 98 VIP, cara. Nossa senhora. Eu tô até imaginando quando chegar isso aqui no Brasil. O Joker vai comprar em todas as contas dele. Aham. Meu Deus do céu. Ela não muda muito... Não é muito diferente da normal, não. Usa conta de DPI. 800. Ainda melhor que era, ainda. Entendi. Mais rápido, hein. Caralho. Ah, esse moleco aqui é travesti, velho. Ah, não. É sapatona. É sapatona. Parecendo até bonequinha de Resident Evil. Olha o kit que vai chegar, não é? Não. Nossa, caralho, velho. Não, não é esse kit, não. Skylight VIP, cara. Não, aqui os caras forçaram a barra também, né? Skylight VIP, velho. Pô. No meu de Deus, né? Isso aqui é o... Nossa, velho. Olha a arma que eles botaram VIP, cara. Essa arma é ridícula. Pô, mano. Os caras botaram um HK VIP, viado, que bagulho. Ah, aqui, ó. Esse kit que vai chegar no Brasil, né? Cadê, Clive? Comprar pra nós. Comprar pra nós. Cara, olha essa boneca aqui, filho. É o tipo de boneca que eu gostaria de ter. Essa aqui eu... Não queria nem saber das habilidades dela, né? Essa aqui... Eu gostaria de ter. Achei maneiro. Ah, K é, velho. Nem fudendo. Caralho. Salve, meus queridos. Tá procurando o ZP rápido e mais barato que na Z8? Portal dos Créditos. Basta selecionar a quantidade de ZP, utilizar o meu cupom que te dará mais descontos na sua compra e selecionar uma forma de pagamento. Lembrando que o Portal de Créditos tem vendas para mais de 20 mil jogos online. Acesse a descrição. Essa VIP aqui eu tenho na minha conta, só não tem essa skin. Skin, skin. Pô, mano, Bankazio 8 poderia deixar assim, né, velho? Vender skin já, porra, na loja VIP. Esse cara é burro, velho. Caralho, essa daqui é bonitona, mano. Não, bonita só ali mesmo. Achei que era, porra, trem em bala, mas não. Tem até boneco do BTS dentro do jogo, cara. Olha aqui. Caralho, Clive, tem BTS aqui de VIP, cara. Uma boa madrugada, pãozinho. O que você acha de macro? Pô, mano, é legal, velho. Quando é no seu time. Agora, quando é contra, não é legal, não. Coisa da WMN é do CDK aí, velho. Passou. Ah, vi aqui. Caralho, bonitona. Tem mó escudão do lado. Vai que as armas vitoriosas ficam todas aqui, pá, já. Pô, essa barra... Essas armas aqui que é bonita. Essa barra tinha muito bonita. Você tenta com a Gena é um player da China? É, Lopes, pô. A China valoriza os jogadores que ela tem, entendeu? Aí, tipo, quando eles é MVP de campeonato, essas paradas, Os caras vão lá e lançam skin no nome deles, mano. Que boneca é esse? Parece uma víbora. Ah, isso aqui é só skin? Caralho. Caralho. Mano, essa arma aqui, ó. Não dá pra ver. Você gostaria que o macro desse ban? Mas macro dá ban, mano. Só reportar. O TFBR deveria ser assim com as opções de skin pra vivo. Sim, Lucas. Os caras deveriam ter, tipo... Deixar as skins que lançam, mano, na loja. Mas, porra, fica de sacanagem no bagulho. Fica lá na loja, só que... Não, achei, achei, Clive. Calma, calma. Achei, eu acho que eu achei. Ih, mané. Vou upar minha VIP aqui. É, essa VIP aí dá pra upar. Tá parado. Caralho, aqui, ó. Dá pra comprar vários, rapaziada. Não tem esse bagulho de... Ai, tem que esperar 24, caralho, velho. Dá pra logo vular aqui, ó. Porra, filho. Eu não tô falando que aqui é outro mundo. Loucura, velho. Olha aqui o MP dos caras, velho. Porra. O MP dos caras... Tem até a Sheetec, mano. Que isso, cara. Muito forte. É isso. Tem colete e capacete, gente. Tem colete e capacete de MP, velho. Brasil. Brasil. Acorda, Brasil. Porra, não é possível, cara. Amor, é outra realidade mesmo, viu? Puta que pariu. É outro no inverso, velho. Tem colete e capa, mano. De MP, velho. Isso é louco. Vou comprar um passaporte pra China. Que isso, cara. Que que é que eu ia mostrar pra vocês? MN, né? Bom, isso aqui... Clive que manja. Ele falou que é tipo aquela roleta do Free Fire, sabe? Que aí vem na sorte aqui. Vem no aleatório. Isso aqui também. Então, não vou nem mostrar. Se você quer ver MN, você MN. A MN aqui, rapaz, é desvalorizada. Porque, tipo, vocês viram a loja como é que é. Tipo, já é cheio de arma lá, né? Então, aqui, tipo... Os caras nem roletam nesse jogo. Tanto é que, tipo, o chat é Ninho. Ou os caras tiraram mesmo. Ah, é o cupom. Aqui, ó. O cupom só tem isso aqui. É, o necessário, né? Sei lá. É, o cupom do Brasil... Mano. É, tem mais coisa, né? Mas aqui dá... É que tá vendo, tipo, mano... Já tem... Ó, tem colher de capacete no MP, velho. Eu não fazia sentido os caras botarem aqui por cupom, tá ligado? Essa OP aqui... A WM é super ouro. Tipo, tem no MP também o bagulho. Sei lá, cara. Tem muita coisa que, tipo, já tá bem distribuída no jogo. Eu acho que cupom é a última coisa que os caras iriam pensar, velho. Tchau, 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 tchau.